40% da população extrativista no país tem entre 15 e 29 anos. Jovens que tiram do meio ambiente o sustento. Para conhecer as reivindicações desses trabalhadores, está sendo realizada aqui em Brasília a primeira oficina nacional da juventude extrativista. Jovens extrativistas com idade entre 15 e 29 anos estão em Brasília para discutir temas relacionados às atividades de quem usa o meio ambiente para tirar o próprio sustento. A ideia da primeira oficina nacional da juventude extrativista é fazer com que os mais experientes ensinem as técnicas para os mais jovens. É também uma oportunidade de apresentar os principais anseios de suas comunidades, além de valorizar os conhecimentos dos povos e comunidades tradicionais. Nós sonhamos como jovem a pauta que venha realmente, eu diria, revolucionar os anseios, os desejos, o modo de vida, a cultura, a religiosidade e que seja ampliada como um todo da saúde, a educação, a inclusão digital, o modo de vida tradicional dentro das nossas unidades. O encontro é também uma oportunidade de fazer com que esses jovens extrativistas se articulem para que suas reivindicações sejam atendidas. Cerca de 40% da população extrativista tem entre 15 e 29 anos e esses jovens acho que representam um pouco a esperança da floresta em pé, da conservação do bioma amazônico, embora os extrativistas estejam em diversos estados brasileiros. mas acho que a grande expectativa é que eles se conheçam, vejam o que tem em comum entre os problemas que eles vivem hoje nas comunidades deles e trazem entre eles uma estratégia de articulação. Música 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 Música